Vamos ao Palácio do Planalto. A repórter Daniele Popov acompanha o dia do presidente. Dani, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro recebe daqui a pouquinho, numa cerimônia aqui no Palácio do Planalto, os oficiais generais promovidos das Forças Armadas, ou seja, que alcançaram mais um custo na carreira militar. Essa cerimônia será realizada aqui no Salão Nobre daqui a pouquinho, como eu disse. Ainda nas celebrações militares, o presidente participa hoje de um almoço de final de ano com os oficiais generais em um clube aqui de Brasília. Bom, a agenda, no entanto, tem reuniões com o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, com os ministros da Agricultura, Tereza Cristina, do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Na parte da tarde, outros ministros também se reúnem com o presidente, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e da Economia, Paulo Guedes. E um dos assuntos que pode pautar essas reuniões é o relatório do Desenvolvimento Global Humano 2019, que o PNUD lança hoje. Segundo o relatório do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil ocupa a posição de número 79 entre 189 países. Mas o documento aponta que o Brasil teve um leve crescimento, né, que sinaliza uma tendência de melhora. Pelo Twitter, o ministro Onyx Lorenzoni comentou esse assunto, ele reforçou que os dados do IDH são referentes ao ano de 2018 e que o governo Bolsonaro promove transformações em todas as áreas apontadas no relatório. Bom, e nesse final de semana, o presidente Jair Bolsonaro participou da formatura na Escola Naval, da cerimônia de formatura na Escola Naval do Rio de Janeiro dos Guardas Marinhas. Quem acompanhou foi o repórter Maurício de Almeida. O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi recebido com honras militares na Escola Naval no Rio de Janeiro. Ele participou da formatura dos Guardas Marinhas, alunos que estudaram durante quatro anos na Escola Naval, o estabelecimento de ensino superior mais antigo do Brasil. Todos os 205 alunos ganharam as espadas, que simbolizam a formatura como oficial da Marinha. Estão prontos para o bom combate e para enfrentar os desafios vindouros. Vocês são dignos de empunhar essa espada, pois a conquistaram com dedicação e empenho. Antes de assumir impostos de comando na Marinha, os novos oficiais vão participar de um treinamento que dura um ano. A última etapa da fase de formação será realizada no navio Escola Brasil. O Brasil é a chamada viagem de ouro, que passa por diversos países, para que os oficiais coloquem em prática o que aprenderam em sala de aula. O primeiro colocado da turma foi condecorado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que durante o discurso ressaltou a importância dos formandos para a mudança do país. O Brasil está mudando, está mudando para melhor. E essa garotada, esses jovens que hoje se espalham pelos quatro cantos do nosso país, levarão a esses lugares os nossos valores e os nossos sentimentos de patriotismo. Obrigado por existirem, obrigado por confiarem na pátria. A pátria confia em vocês. Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro!